Música Salve, salve galerinha aqui com o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tamo de novo aqui com o Jump Force E vamos continuar o nosso modo história, só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast é super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, se não é inscrito se inscreve se já é, compartilha aquele gostei Continua essa página no Facebook, se inscreve no canal, vai no grupo do WhatsApp galera, vai lá pra gente trocar uma ideia E vamos aqui continuar o nosso modo história, vamos aqui ver o que tem de missão pra gente fazer, eu não gostei, vamos andando aqui E mudamos novamente o nosso personagem, galera, agora a partir de cada vídeo eu vou trazer o personagem diferente Eu vou mudar o personagem sempre, beleza? Cada vídeo vai, vamos alterar esse personagem aqui, vamos para a missão principal logo, tem bastante coisa, o Cavaleiro de Pegasus Então vamos lá velho, vamos lá, Cavaleiro de Pegasus, aí sim velho O pessoal nos comentários tá falando pra me continuar lendo, então eu vou continuar lendo velho Eu chamei vocês, eu chamei vocês aqui para falar sobre um possível novo membro para GeForce Desculpe, não tem interesse, o Sasuke é fogo né velho Pelos menos me ouça, exceto Quando seu mundo foi ameaçado pelos Venom, ele foi um dos que resistiram e lutaram Mas ele foi controlado por um cubo negro, como o Vegeta havia sido Onde ele está agora? Nova York, será uma missão perigosa, mas sei que você é capaz Ok, vamos lá Sasuke Sasuke, Sasuke, Sasuke Vamos Sasuke Vamos lá, eu vou sozinho, eu vou só com o Sasuke, vai ter alguém para ir comigo Ah, o Boruto, o meu personagem né Eu vou fazer o que? Vamos lá velho Velho, uma cena tão simples, tão pequenininha como essa Eu não precisaria ter load velho, na boa mano Já fazia a transição direto para a luta velho Vamos lá Ai, me agarrou velho Fribilhão de Pegasus Nossa, estuda demais o fribilhão de Pegasus dele velho Mano, eu estava na defesa velho, agora pegou O jogo roubou Boa, boa, acertamos Vamos para cima dele velho, vamos para cima dele Toma, meu Kumiya me rasuga muito velho Boa Ai, deu ruim Deu muito ruim Deu muito ruim, sabia? Olha o quanto tirou Olha o quanto tirou isso daqui velho Vamos carregar aqui que eu estou quase sem Vou tentar dar um especial nele daqui a pouco Caiu Vou perder, vou perder esse round Vou perder Droga velho Vamos pega, 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 pega Peguei Boa Nossa velho Consegui dar um reverso nele aqui Mas será que vai ser suficiente? Não Boa Consegui mudar um Kamehameha nele e vencer Mas olha o meu, mano, meu sangue ficou muito pouco velho Ficou muito pouco Ufa, mas conseguimos vencer o Sei aqui velho Caramba mano Que tenso velho Quer ver? Vai lá cobra Pega o bagulho Ele pode ter perdido a consciência Mas lembra muito bem de como lutar Vai cobra Recupere o cubo É sempre assim né velho Acaba a luta Recupera o cubo Acaba a luta Recupera o cubo Recupera o cubo Acaba a luta Acaba a luta Recupera o cubo Mas beleza Muito bem Sasuke cobra Você deve ser Ceia Bem vindo a base Ubra A base Jump né Cito muito por ter causado problemas Você continua remoendo isso né Esquece essa história A única coisa que importa é o futuro É verdade Obrigado Chegou Naruto Desculpe o atraso Era só o que faltava Ei diretor Quem é o novo membro da equipe Gama? Eu sou Ceia de Pegasus Um cavaleiro de Atena É uma honra conhecer todos Ok Ceia Você está salvo Recrutado E vamos para a próxima missão Vamos fazer mais uma missão aqui Principal É o cavaleiro de dragão Opa Vamos lá Vamos lá Shiryu O cavaleiro de dragão Vamos salvar o Shiryu É Deem uma olhada nessas imagens Sim Shiryu 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 O que ele está fazendo aqui? Então é verdade Este homem é um cavaleiro como você Infelizmente ele também foi controlado pelo Cubro Negro Mas deixa Me deixa aí Diretor Eu vou salvar o Shiryu Juro Eu acredito em você Mas não posso enviá-lo sozinho O que? Além Além de ser o amigo Shiryu é um cavaleiro Com poder a sua altura Se os dois cavaleiros tão poderosos se enfrentarem com todas as forças Não acha que seria perigoso ir sozinho? Como você sabe Diretor Eu explico mais tarde Cobra Você também vai Sei que posso contar com você Ok Vamos lá Vamos ajudar o Seiya Nessa empreitada contra o nosso amigo Shiryu O cavaleiro De dragão Que da hora Shiryu Esse é o santuário Ninguém haverá de passar Shiryu Não está me reconhecendo Você esqueceu o juramento como cavaleiro Shiryu Caia na real É Não vai cair na real Ele está sendo controlado pelo Cubro Ele não sabe nem quem ele está olhando na frente Meu parceiro Então Vamos ter que derrotá-lo Para ele poder recobrar com a certeza Era para eu ter colocado ali um personagem na outra O Sasuke, né? Eu acabei não colocando Nessa aqui eu vou trocar Vou colocar o Shiryu E o Seiya, né? Para jogar um pouquinho É porque eu estou querendo ganhar a level com o meu personagem Mas Vou dividir aqui os momentos Vou ver se agora Ah, peguei Ah, defende Opa, deu ruim Último dragão Ih, não chega aqui Cometa de Pegasus Peguei Basculou Cometa de Pegasus Ai, dragão Cólera do dragão Ih, deu ruim Cólera do dragão Que pegou Ah, velho Nossa, agarrão de Shiryu é muito top, né, mano? Vai ser Aê Pegamos nossa armadura de ouro E agora? Vamos com a nossa flecha dourada de Sagitário Nossa, velho Que da hora, mano Eu aprendi a fazer alguns personagens de transformação Que nem o Seiya, ele voca a armadura de Sagitário Shiryu a armadura de Libra O Goku, ele se transforma em Super Saiyajin E Super Saiyajin 2, né? E Super Saiyajin Blue Vegeta, Super Saiyajin Blue Então agora eu já aprendi como fazer eles se transformarem Que nem vocês viram agora Que sem precisar usar o especial Que nem vocês viram que eu transformei o Seiya agora Com a armadura de Sagitário Sem precisar usar o especial Ah, a coisa é séria O Shiryu não tá se segurando Então Embate entre dois cavaleiros do mesmo nível É assim uma guerra de mil dias Não se preocupe, diretor O próximo ataque vai acabar com isso Ok Derrotamos aqui o nosso amigo Shiryu-san Recuperando o Cububras Novamente Ok, vamos levar ele pra base Aí, Shiryu Será que dá pra comprasar as armaduras deles Pro nosso personagem? Depois eu vou ver isso Vocês fizeram um ótimo trabalho Muito obrigado, cobra Se eu e o Seiya estivéssemos sozinhos Acabaremos sendo vítimas dos Venom E então, diretor Como você sabia que O que ia acontecer com a gente? Eu pedi conselhos a alguém que conhece os dois muito bem O quê? Quem? Desculpe, mas a pessoa pediu para que eu mantenha sua identidade em segredo Considere isso a vontade da deusa Atena Isso é sério? Sim Pode ser a vontade dela de fato Quem seria, hein? Shiryu, você não quer saber a verdade? Tudo que eu sei é que Em meio a tanta loucura Eu e você nos reencontramos Por isso, sou extremamente grato à Atena Sim, tem razão Como cavaleiro Eu, Shiryu de dragão, faço um juramento De lutar como membro da GeForce É ótimo ter você na equipe Ok Recrutamos mais um Nosso amigo Shiryu Vamos para fazer mais uma missão aqui Meus parceiros Deixa no comentário se vocês estão gostando O que vocês estão gostando Se vocês estão gostando do jogo gráfico É a jogabilidade O que vocês gostaram O que não gostaram do jogo até agora E vamos aqui, ó Transmitindo a arte Transmitindo a arte Essa, sinceramente, eu não peguei a referência não De quem seria o personagem É, cobra, Tranks É, capturamos o sinal de um Venom em Nova York O sinal é muito forte Então pode haver um novo guerreiro Dos mundos Jump lá Vamos, cobra Ok Vamos lá Let's go, baby Come on Vamos que vamos Quem será Puxa, a cidade está destruída O sinal dos Venos veio dessa área Vou procurar desse lado Então, olha Tá por aí, cobra Isso não é necessário Opa, chegou Quem é você? É a Kishiro Meu nome é Kishiro E vocês já estão mortos Rapaz, cara, ignorante Tem um cubo controlando ele Graças a você Meu mundo foi engolido pelas chamas Muitas vidas inocentes se perderam Agora vocês pagarão com a morte Espere, não fomos nós Você está sendo controlado E aí É aí que vocês se ganam Nesta aura negra é o poder da dor Caramba É minha determinação de lutar em nome do amor Nossa Droga Acho que nossa única opção é lutar Vamos, cobra Ok, vamos lá Só vamos Kishiro Kishiro é do Jojo bizarro Né, galera É outro anime que eu ainda não assisti Opa Aí, deu ruim Peguei Peguei nada Agarrei Nada, nada Kamehameha Toma Na lata Na lata Seu pé Não vai querer usar especial Vai até me proteger Mas Nossa, que sorte O especial dele é de perto Toma Nossa Na puta Vamos, Tranks Opa, já emendeu o especial no ar É ótimo Ai, não, 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 não Opa Ah, peraí Não, 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 não Suga demais o soco desse verme, mano O Tranks não se transforma pelo jeito, ó Tô tentando aqui, ele não se transforma Pra cima Ai, ai, peraí Ah, velho Eu fui dar o soco, mano Sai daí, Tranks Vé, eu fui dar o soco primeiro, mano Ah Sem justos Ai, que Bom, velho Mano, mano Calma aí, velho Caramba, mano Cara ignorante Pega, pega Peguei Pega nós Eles poderiam falar o nome dos golpe, né, velho Seria muito legal se eles falassem Mano, encerramos bem ali, velho O especial do Tranks Eles poderiam falar o nome do golpe, velho Seria muito bom, mano Vai fazer o que, né? Tipo assim, que nem esse do Tranks Ele não fala Caiu mais um, boa Kenshiro Tem um pedido a fazer Tem um pedido a fazer Você pode unir força conosco e ajudar a salvar o mundo em nome do amor? Pois bem Eu lutarei ao seu lado Ok Obrigado Ok Let's go, baby Vamos fazer mais uma missão aqui E agora Shinigami Substituto Será se vamos entrar nos personagens do Bleach, velho? Shinigami Substituto, mano Tivemos relato de um jovem Vamos lá Vamos salvar o Itigo Cara, vamos entrar no mundo agora do Bleach, velho Que da hora, mano Só vamos Ele mesmo Sinto uma energia espiritual Ou será que é demoníaco Enfim Vamos lá Ele tá sendo engolido pelo poder do cubo Vamos nessa Demorou, filho Só vamos Solou Agarrei Kamehameha Ai, nossa O jeito da texão dele é muito forte Boa Como de um chute Legal Leiii Ga Leiii Ai, não Não Tô ruim Vou pra cima Ai, ai Ai, nem que vou O Zico, o Zico Leikodan 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 Vamos, vamos Carrega, carrega Vamos entrar nessa Calma, eu vou pra cima Macaiaro Ai, ai, ai Calma aí, calma aí Calma aí, ignorante Olha o cara ignorante Aê Isso é o nosso irmão, amor Quando ele fica possuído pelo pai Muito louco Muito louco ele nessa forma Velho Pega nós Especial Toma Mano, ele fica muito da hora Nessa forma Velho Leikodan Vou te mostrar Todo o poder Mano Muito top O Zuki Na forma possuída pelo pai Mano Cê é louco Velho Caramba Arregaçamos Com o Zuki Velho Cê é doido Agora cobra Recupere o cubo O braço Onde estou Aí Vocês que fizeram isso comigo Até que a gente é bom na briga Né Vocês me fizeram acordar Com tudo Vocês são parte da Jeff Force Caramba Mano Muito top O Zuki Transformado Cê é maluco Cê é maluco Então é isso Meu mundo já foi dominado pelos Vênus Saquei Parece que todos os mundos estão meio ferrados Não sei os detalhes Mas estão Mas estão preocupados com nossa social site Eles acham que a conexão dos mundos Jump é perigosa Então você veio ao mundo real para conversar conosco? Pois é Mas nem acredito que me controlaram tão rápido assim Você não tem motivo para se envolver Preciso me orgulhar Mas Preciso me orgulhar mais fundo e encontrar o poder dentro de mim Se eu não fizer isso Nosso mundo não tem chances contra os Vênus A gente está junto nessa, parceiro Ichiko Kurosaki Shigami substituto ao seu dispor Beleza Recrutamos mais um personagem muito poderoso Muito forte Vamos fazer mais uma missão antes de encerrar o vídeo Vamos aqui Um jovem brilhante Um jovem brilhante, velho Não peguei a referência também não Tem tantos jovens brilhantes Né Né Cobra Piccolo Quero que vocês dois se dirijam ao México Parece que um habitante do mundo Jump foi visto vagando por lá Por favor Aparece-se antes que os Vênus o encontrem Entendido Vamos Cobra Ok, vamos lá baby Come on Come on Vamos fazer as missões aqui Que o O O Sargento Coronel Pediu Opa Yugi Moto Onde estou? Obrigado por se juntar a mim Ao inimigo lá do Jodjo Bizarro Quem é você? Eu sou o Jill Cita-se honrado por ter Chamado minha atenção Que conversa é essa? Seu poder poderia mostrá-lo para mim? Por que? O que você está tramando? Nada Nada que precise temer Quero apresentar você a alguém Um homem que controla os Vênus Foi ele que convocou você até este mundo Por que você? Ah É Essa altura ele já está possuído Cuidado Posso sentir o que dos Vênus É E o Droga Chegamos tarde Vamos lá Cobra O O Yugi foi Possuído pela O Cubro Ubras Vamos lá Vamos lá Vamos tentar salvar o Yugi Aí Vamos Vamos ver Para poder lutar junto Ao lado dele Eu quero ver como é Ele em jogabilidade Vai Mago Negro Ai Ataque de magia negra Agarrei Vai tomar o Kamehameha na fuça Só para deixar de ser bobo Kamehameha Nossa Muito forte Muito forte E eu vou para trás Ai ai Derrões As dois Slip O Dragão do Céu Celestial Muito louco o Slip Mano Olha só Força do Trovão Nossa É muito da hora Velho Ai 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 O Dragão do Céu Não O Dragão do Céu Não Não Calma ai Calma ai Ai doeu Calma ai Que doeu Boa Usei meu poder máximo agora Vamos ver se eu consigo pegar ele no especial Como eu vou poder matar Peguei Já era, meu parceiro Já era que é forte demais, velho Mano, eu gostei demais desse especial Perdeu, playboy Boa, arregaçamos, velho Arregaçamos, aumentou meu ataque Minha velocidade aumentou tudo Só não tô ganhando level, não tô entendendo por que, gente Chegou no level 20 ali e estacionou no level 20, velho Já 3, 4 lutas que a gente não tá ganhando Boa, cobra Pegue o cubo Recuperando Recuperando o cubo, braço velho Vocês poderiam parar de falar pra recuperar, mano A gente já sabe que tem que recuperar Onde estou? Tudo bem, você estava sendo controlado por um cubo negro Controlado? Agora eu entendo Beleza, Yugi Você faz parte da minha equipe agora, velho É uma honra ter você Ao meu lado Você me presta suas caetinhas pra me brincar? Diz que sim Vamos ser amigo? Yugi Então é isso Esse é o novo membro da equipe Alpha Eu me chamo Yugi Muito prazer O Jill me falou uma coisa Ele disse que eu fui convocado pelo homem que controla os Venom Se ele pensa que pode me usar como peão no seu joguinho Ele vai ter uma surpresa bem desagradável Aí sim, Yugi Boa, velho Caramba, você fala pro telepatia que você não mexe a boca, né, mano? Então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Vamos encerrar o vídeo por aqui, rapaziada Muito obrigado por tudo Bastante like, bastante compartilhamento Clica no sininho, rapaziada Vamos encerrando por aqui No próximo a gente muda a roupa aqui E é isso aí Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto, é nóis Fui Tchau